Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e rapaziada, eu tô gravando aqui mais um vídeo hoje, né, porque tá rolando muitos vazamentos aí na comunidade sobre a próxima temporada e eu sei, né, que muita gente tá ansiosa esperando o lançamento já da temporada 3, por isso eu acho importante comentar aqui com vocês se você não quer spoiler da próxima temporada, obviamente, né, não assista esse vídeo mas primeiro eu quero falar sobre o horário da atualização que ainda até o momento pelo menos aqui da gravação não foi anunciado pela época, tá? Eu até comentei no vídeo mais cedo que provavelmente, né, a atualização vai acontecer por volta aí das 4 horas da manhã 5 horas talvez ali, mas os servidores vão ficar online, né, geralmente só algumas horas depois então o meu palpite é que vai ficar online pra gente poder jogar aí por volta das 7 horas da manhã talvez um pouquinho antes, tá? Então eu não recomendo você, tipo, virar a madrugada esperando o lançamento da temporada porque ainda não foi confirmado que vai ser esse horário, né, geralmente é mas enfim, né, então descanse aí, né, vale mais a pena você dormir, acordar cedo, né, do que virar aí senão você vai jogar meio cansadão e já nem vai poder aproveitar muito, tá ligado? De qualquer forma, né, fique ligado, a previsibilidade, né, de todo mundo aí é que vai ser lançado já amanhã de manhã, né, bem de madrugadas mesmo mas enfim, rapaziada, agora saindo aqui desse assunto eu quero falar de fato, então, vazamentos pra começar falando da volta de um veículo, bola do hamster exatamente, manos há indícios que esse veículo vai estar voltando por conta aí de uma tarefa que foi vazada que a gente vai ter que utilizar o veículo, tá? A gente não sabe se ele vai voltar já amanhã mesmo, né, no lançamento da temporada mas, ao que tudo indica, vai estar voltando sim na temporada 3 inclusive, né, isso é uma coisa que eu venho comentando já desde o início do ano e realmente vai estar acontecendo e outra parada com relação ao veículo que eu também já tinha comentado aqui no canal é que vai ser lançado, então, finalmente os animais montáveis, tá? a gente não sabe, né, quais animais a gente vai poder montar chutando, né, os animais que já tem no jogo acredito, né, que o lobo vai ser possível se o Klimbo voltar, né, o Klimbo, obviamente a gente vai poder montar em cima deles também e também, né, tem o Velociraptor que pode retornar aí, né, com essa nova mecânica, tá? os outros animais, como galinha, sapo também tem o javali e o peixe, né nem se fala, acho que não vai ser possível a gente montar em cima deles então, só os três ali que eu falei antes, né, mas também quem sabe um outro animal, né, o grande aí pode estar sendo lançado na próxima temporada, tá? mas enfim, essa mecânica finalmente vai estar chegando acho que vai ser bem legal aí e uma parada importante, mano, é que de acordo com o Ianzitz vai ser possível a gente colher frutas de algo chamado de mudas da realidade a gente não tem nenhuma noção, né, como que isso vai funcionar mas pelo que parece é um consumível bem diferenciado, né porque o nome diz ali mudas da realidade acho que vai ter uma habilidade bem diferente aí, né tipo aqueles consumíveis que mudavam a gravidade, né que mudavam a velocidade, né também a pimenta ali, que é um pouco diferente acho que esse consumível, né, vai ter uma habilidade diferenciada assim também, tá? então fique ligado, promete ser bem interessante e uma parada que o Ianzitz também falou a respeito das missões, né muita gente tem dúvida quando lança uma nova temporada como que funciona, né, o sistema de experiência a galera sempre quer o pá bem rápido no início e olhem só, de acordo com ele as tarefas cumulativas e semanais funcionarão da mesma forma aqui nas duas temporadas anteriores com estágios progressivos para XP extra ou seja, né, não se preocupe com questão de missão vai ser a mesma coisa que nessas últimas duas temporadas não vai ter mudança nisso né, talvez tenha uma mínima mudança em outra parada de XP que chegue mas eu acho difícil, tá acho que vai funcionar realmente da mesma forma que vai funcionando desde o início aqui do capítulo 3 e olhem só, rapaziada uma parada com relação ao Darth Vader é que pelo jeito, né, o NPC dele vai estar localizado em um local chamado nave espacial acidentada tá, então esse nome, né já indica que não é o castelo do Darth Vader como eu tinha falado ontem aqui no canal, né umas teorias estavam indicando que esse local dele poderia estar chegando mas acredito que não, né infelizmente porque, na minha opinião seria muito bom nesse lá no lugar do Clarindiário que é meio que uma espécie de vulcão lá, né parecesse o castelo Darth Vader aí com lava e tudo seria muito da hora mas talvez isso não aconteça, né ele vai estar localizado num local chamado nave espacial acidentada aqui também vai ter essa temática só que, claro não vai ser o castelo dele que será muito mais incêndo de qualquer forma tudo indica, né que ele vai ser um chefão né, afinal a gente conhece o Darth Vader um super vilão aí então, fique ligado a gente não sabe, né qual arma mítica ele vai ter talvez seja o próprio Sabre isso será bem legal né, tipo a gente conseguiu o Sabre somente eliminando ele mas enfim, né ele vai estar no mapa sim e uma informação interessante do mapa é que vai estar espalhado na ilha vários Geysers de realidade olhem só que nome interessante né, ele combina muito bem com o nome do consumível que eu tinha falado antes Mudas da Realidade então vai ter alguma coisa sim esse novo tipo de mecânica de realidade, vou dizer assim espalhado no mapa tipo assim, nessa temporada apareceram vários Geysers aí do clima, né que a gente chegava perto a gente ia acabar voando pra cima, né utilizando essa Delta mas talvez esse novo Geyser da realidade funcione de uma maneira bem diferente né, porque também tem a muda da realidade então talvez seja de outra forma, tá ligado de qualquer jeito, né fique ligado então vai ter essa parada de realidade, vou dizer assim aparecendo aí na próxima temporada nesse tipo de item e só pra fechar aqui o assunto do mapa aparentemente vai tá voltando Torres Tortas, tá tipo assim, de acordo com o Leakers a cidade vai voltar por inteiro já a partir da temporada 3 a gente sabe, né que foi destruído aí mais ou menos na metade dessa temporada por conta do conflito que rolou ali então, né vai estar voltando é uma cidade muito famosa que muita gente gosta se você curte se você curte as tuas tortas pode ficar feliz aí com essa notícia e manos, agora eu quero falar de skin do passe de batalha eu já mostrei no vídeo postado mais cedo as skins anunciadas pela Epic Games mostrando detalhes de algumas skins do próximo passe e eu quero falar agora especificamente da AVE que das skins anunciadas foi a que o pessoal mais curtiu pelo que deu pra notar e eu particularmente também manos a que eu mais gostei foi a AVE tipo assim, é uma skin não tão digamos que detalhada tá ligado não é uma skin extraordinária tipo, na questão de detalhes e tudo só que ela é muito bonita tipo, quando a Epic faz uma skin assim caprichada bem limpinha assim, né tipo, clean a skin que não é toda cheia de detalhes mas muito bonita e simples ao mesmo tempo fica sensacional a galera sempre gosta muito essa aqui, né ficou exatamente nesse estilo e pelo jeito vai ser a primeira skin que a gente vai liberar no próximo passe de batalha então, amanhã manos todo mundo pelo jeito vai estar usando essa skin, beleza? a gente não tem informações a respeito das outras skins anunciadas em qual nível mais ou menos a gente vai poder desbloquear mas a AVE única que a gente sabe que vai ser a primeira skin a skin no nível 1 no caso que a gente já vai poder pegar amanhã assim que a temporada começar todo mundo tenho certeza vai estar usando ela aí logo que a temporada começar o lobby vai estar cheio de AVE por aí e rapaziada outra parada interessante é sobre o Geno que foi o personagem que vem sendo comentado já faz algumas temporadas e ele apareceu nesse evento ao vivo a gente tem aí mais ou menos então a imagem do rosto do Geno e mano está aí um personagem que pelo jeito a partir de agora vai aparecer bastante na história do jogo a doutora Sloane foi derrotada nesse evento ao vivo a gente não tem certeza se ela morreu porque não mostrou de fato eu acho que não eu acho que ela pode voltar sim mais pra frente mas tenho certeza que agora na história vai se concentrar no Geno então fique ligado é um personagem que a gente vai ouvir bastante tenho certeza a partir da temporada 3 e outra coisa pra fechar aqui em relação à história é sobre o ponto zero que aparentemente assim como mostrou aí no evento final o ponto zero vai estar um pouco diferente ele vai estar com uma cor mais diferenciada como dá pra ver na tela então tá aí uma mudança visual só vou dizer assim no ponto zero que pode estar sendo interessante também a gente prestar nisso atenção em relação à história do jogo beleza mas então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo esse vídeo aqui sim foi o último aqui dessa temporada se você curtiu mas não está hypado já deixa o likezão aí eu queria trazer mais um vídeo só pro pessoal que está muito ansioso ficar sabendo de tudo que a gente sabe já agora aí da temporada 3 e lembrando mais uma vez se você quiser comprar o Paz de Batalha apoiando o canal eu ia ficar muito feliz mesmo ia ajudar demais mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio um criador tá mas então é isso mano aquele abraço se vemos na próxima temporada valeu falou e eu fui E aí e aí e aí Obrigado.